é isso aí pessoal mais um vídeo para vocês mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta pessoal dá uma olhada nessa casa essa casa está enfiada aqui no meio dessa plantação de cana no meio do canavial uma casa antiga pessoal que tem uma história e eu já vou contar para vocês dá uma olhada aqui ali em cima um poste lotado de urubus e já eu vou entrar na casa e vou mostrar lá dentro nesse local aqui pessoal morava um casal isso no ano de 1986 esse casal morava aqui ali em cima onde está aqueles matos que vocês podem ver depois do canavial ali tinha uma mangueira e o marido ele tirava leite todos os dias cedo ele ia tirar leite e lá pelas 10 horas ele retornava aqui para tomar o café né e dava uma cochilada e um dia ele foi para a mangueira desculpa aí pessoal um dia ele foi ele foi na mangueira e o que aconteceu a esposa foi atrás né aí chegando na mangueira a esposa pegou ele com uma vizinha pessoal pegou no fragrante ele estava traindo a esposa com uma vizinha e a vizinha ela ia buscar leite e aproveitaram e os dois estavam tendo um caso a esposa quando ela viu aquilo ela fingiu que nada aconteceu voltou para casa sem que ninguém percebesse e ficou em casa muito sangue frio o marido voltou da marido voltou da mangueira tomou o seu café e depois disso ele foi dar uma cochilada né como sempre ele fazia a esposa esperou ele cochilar tacou gasolina no sofá que ele estava e tacou fogo e o marido morreu queimado dentro dessa casa e lá dentro ainda tem o sofá eu vou entrar lá e vou mostrar pra vocês a parte interna então pra você que está me assistindo aqui não esqueça de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever ali o luciano e aí luciano você já acabou de filmar não beleza vou entrar lá então eu vou mostrar lá luciano você tem um canal é o canal novo aí pessoal o canal aí no youtube é relíquias do campo nosso beleza a gente tem um canal novo aí né para tentar trazer mais conteúdo para o povo aí então eu tenho um canal lugares do mundo inteiro aham e agora o canal relíquias do campo nosso que é o segundo canal que é só mostrado casas antigas beleza então luciano então tá bom luciano valeu beleza obrigado pessoal agora eu vou entrar aqui para mostrar aí para vocês é a casa por dentro e olha só como tá essa casa por dentro pessoal olha isso ó aqui pessoal ó aqui está o sofá e aqui foi queimado aí que a mulher a esposa tacou fogo e o marido morreu queimado olha só aqui a bota a esposa dela dele ó que ele tirou a bota né para dormir aqui o pinico que a esposa usava né debaixo do da cama realmente a gente vê o fogo subiu apretejou tudo as telhas uma história muito triste que aconteceu tudo isso por causa de uma traição pessoal né ó ó mais bota aqui ó aqui a bota de tirar leite ó bota de borracha aqui é sapatão né ó pegou fogo em muita coisa né na casa na época ó gaveta pegou fogo e essa esposa depois que ela atacou fogo ela saiu né teve o sangue frio de sair da casa esperar o marido morrer queimado e ela mesma se entregou para a polícia né ela se entregou e ela acabou sendo presa né pegou aí 30 anos de cadeia e essa é a história aqui desse local mais uma história que o povo conta e a tv pardal mostra para vocês se chegou até aqui não esqueça de comentar compartilhar deixar o like e se inscrever aqui no canal um abraço e até o próximo vídeo